Então, acabou agora o segredo. Vamos mostrar para você toda a parte interna de um dos maiores iates mais luxuosos do mundo sendo fabricados aqui no Brasil. Quem detém os direitos de construção é a Oukan Yates, que fica localizado aqui em Itajaí. Eles também, pela Yacht Max, também detém toda a parte de venda do barco exclusiva da Ferretti. A Ferretti é um dos barcos de design mais bonitos e conceituados do mundo, essa é a minha opinião, que tem essas janelas que vão, não só janelas né, desde as curvas das janelas, do barco, do guarda-mancebo, essa grande janela lateral que vai ali do chão até o teto do cockpit principal. Essa lateral que virou, essa cobertura da lateral aqui desse passadista, que virou uma marca registrada também das lanchas Ferretti por muito tempo e ainda continua sendo bem marcante quando você vê o barco todo na água. É um verdadeiro passeio de design italiano mostrado aqui em um barco. Vamos conhecer então agora todos os detalhes da Ferretti 720. Então seja bem-vindo a Ferretti 720. Essa é uma parte opcional, já começa por aqui, né, grande sofá voltado para a popa do barco, ele navegando ou parado, é um espaço que você vai ficar aqui muito curtindo toda a água aqui em volta. E aí você fecha toda essa parte e você tem uma praça de popa aqui bem livre, uma plataforma de popa bem livre e vamos acessar. E aí então você pode notar que toda a parte de acabamento do barco e acabamento mesmo, detalhes de construção, ele vai se repetindo e vai completando o design do barco externo com a parte interna. A parte de guarda e amarração dos cabos, por exemplo, os cunhos, todos escondidos. O detalhe da porta, que é geralmente uma porta de inox, aqui a gente tem um, uma assinatura da Ferretti com uma lâmina de acrílico passando por um, uma porta de inox muito bonito e faz parte da decoração do barco, inclusive, né. Essa parte aqui da praça de popa é a parte que liga quem tá na plataforma, quem tá no cockpit, na parte interna mais abrigada e você tá sendo servido aqui ao livre com a família e com os amigos. Lembrando que todo esse acabamento que você vai ver, todo esse detalhe de cuidado na madeira, do inox, essa combinação dos elementos, você vai ver no barco inteiro. E aqui também a gente tem acesso à proa e ao fly. Então vamos passar da praça de popa pra parte aqui do cockpit, totalmente abrigado, fechado, trazendo, claro, todo o requinte da marca Ferretti pro Brasil. Lembrando, pode ser personalizado junto com a equipe de projetos da Okian e, claro, com o cliente que vai escolher cada detalhe do seu gosto e personalizar da maneira que você se sentir melhor, né. Mas o que destaca nesse barco, uma das coisas interessantes, é que você tem uma área totalmente aberta, olhando todo a parte exterior e a parte interior, com a cabine de comando, mas ao mesmo tempo, fogão, a parte de uso de serviços aqui do barco, ele tá bem delicadamente escondido, que você não percebe, ao mesmo tempo você consegue utilizar. Sem falar das aberturas, com a visão pra parte externa, com grandes janelas, totalmente lisas. Acesso, a gente tem um acesso aqui também, ó, pra bombordo, detalhes de acabamento como esse, que são especiais, né, e conjuntos de tons de madeira, tons de móveis mesmo, de todos os objetos que se colocam, claro, sempre seguindo a coordenação de uma equipe treinada pra isso, junto com os gostos de cada cliente. Nota, né, quando você tá lá pra trás do barco, você consegue ver até essa parte da frente aqui, e aqui tá o posto do comando do piloto. É tudo automatizado por essas quatro telas aqui, você consegue ter controle e entender tudo que tá acontecendo no barco. Desde o tanque de combustível, iluminação, o que tá ligado, o que tá desligado, garantindo também a segurança na navegação. Não é só a parte da beleza, a gente tá falando de uma ferrete, que não é qualquer barco, né, ou melhor, um dos melhores barcos do mundo, sendo fabricados aqui no Brasil pelo estaleiro Oaken aqui em Itajaí. É bem legal ver que estaleiros aqui do Brasil, como a Oaken Yates, tem toda a confiança do estaleiro de fora com muitos anos de mercado, os melhores do mundo, a ferrete Yates. Imagina só a parte da tripulação do barco em serviço, utilizando essa área, passando aqui pela cozinha, sem nenhum tipo de barreira visual, né, mas ao mesmo tempo toda a parte de decoração acomodando essas pessoas bem confortávelmente aqui dentro, e aí você conseguindo sair também do passadista lateral à bombarde do barco, e utilizando essas áreas tanto na proa quanto na popa com muita facilidade. Mas vamos dar uma olhada aqui nas cabines. ao mesmo tempo que você vê muito requim de tecnologia, a gente também consegue enxergar um pouco de materiais clássicos ou um estilo clássico no barco e sente isso andando pelo barco. Bom, a gente tem uma grande iluminação de todo o para-brisa refletindo aqui, o que deixa essa área bem confortável também, e as luzes indiretas e diretas vem completando a parte de decoração e ambiente dos barcos, né. Para você ter a noção aqui dos espaços, são três suítes, mais um quarto, no total três banheiros. Vamos conhecer então o principal, que é a meia-anal aqui, ó. Essa aqui então é a cabine que a gente chama de meia-anal, mas aqui eles chamam de cabine do armador, que é a do dono do barco. É a principal, que tem... Claro que ela ocupa os dois lados, os dois bordos do barco, né, de bordo a bordo, e a proa, a cabine de proa também ocupa os dois lados. Então ela é bem espaçosa, mas eu nem vou entrar no detalhe aqui do tipo de material que está sendo usado, porque, claro, obviamente são os melhores materiais que você pode ter em qualquer lugar de decoração. Todos os armários muito bem desenhados e uma assinatura, né, de decoração, como eu venho falando em todo barco. Mas, então a gente tem grandes janelas laterais dos dois lados, um closet, mesmo com porta fechada e vidro, para você colocar todas as suas coisas aqui de forma muito bem organizadas e muito espaço. E aí, do outro lado, o banheiro com duas pias, um box, e cada detalhe da ferrete traz algum tipo de preciosidade. Vem aqui um pouquinho, olha a fechadura, lembra muito o próprio símbolo da ferrete. Aí em todo barco você vê, claro, um desenho que vem se completando quando você bate o olho na parte externa, ó. Tá vendo? As aberturas, os chanfrados, o guarda-mancebo, que ele vem num desenho também do design das janelas, design do casco, que ele vem se completando, né, e é muito estiloso, digamos assim. Até a parte do porta-copos aqui, de um armário aberto para você colocar os objetos com porta-copos, e aí os pop-up lights, né, que você consegue abaixar e levantar dos dois lados, que dá meio que um ar bem charmoso. Não é só pensado na utilização das pessoas que estão aqui, como os passageiros, mas os tripulantes também. Então a gente tem espaços bastante confortáveis para você fazer toda a manutenção do barco e uso mesmo na hora do serviço do dia-a-dia. Espaços confortáveis que são personalizados, você consegue mudar isso de acordo com o seu uso, por exemplo, trazer esse encosto para frente, colocar para trás, colocar um, ficar um espaço para você tomar sol, ou confortávelmente fazendo uma refeição aqui na parte da proa. Sempre alguns mínimos detalhes muito bem pensados, que são, por exemplo, esses filetes de inox com símbolo da ferrete, bem delicado na madeira teca, um tom mais escuro também, que traz mais charme para cá. Esse é um outro encosto que você também consegue trazer para cá e aí fica um solário, mais um solário de proa aqui. É uma área de convivência completa com bastante opções de layout na hora, né, que você consegue mudar, e espaços para você colocar também, armazenar os objetos do dia-a-dia. Muito confortável a passagem e olha só, a janela que você tem, né, iluminando toda a parte interna e ela vem também acompanhando o desenho do design do barco inteiro. E aí alguns detalhes muito simples até, quando você olha por aqui, ó, mas quando você olha o barco de fora, faz todo o sentido no design, completa toda a embarcação. Aí olha só, né, o detalhe inox, madeira, com acabamento para você não escorregar, e aí depois todo o corrimão, ó, ele faz parte do design do barco, inclusive. E aí você tem aqui embaixo uma iluminação indireta do barco, ó, nos degraus, para você conseguir se localizar quando estiver subindo e estiver um pouco mais escuro. E aí, capitão e capitã, a gente tem mais um espaço aqui no Fly totalmente aberto, claro. Essa parte da polpa do Fly, ó, ela é bem versátil, porque você consegue colocar os móveis da maneira que você quiser. Bem grande, com espaço de apoio, que é um espaço gourmet. A gente tem uma pia, um cooktop no caso, armários embaixo, geleira. Lembrando, né, toda a parte de acabamento, de laminação, de produção das peças, são bem diferenciadas. E aí, aqui, quando a gente volta para a parte da frente do Fly, um grande sofá, ó, em U, com os mesmos tecidos e acabamentos lá da proa. Esses detalhes em acabamento, o logotipo da ferrete, a bandeira é um pouco mais escuro. E a cereja do bolo desse Fly, que é essa cobertura em lâminas, que pode ser fechadas e abertas com um aperto de botão aqui, ó. Então, você abre ela e fecha, para aí você ter um espaço bem sombreado aqui, tá? Um posto de comando completo também, você consegue pilotar o barco daqui com toda a facilidade lá de baixo. E uma área de 10 metros quadrados de solário de proa. Olha só. Aqui, realmente, é um espaço para as pessoas ficarem navegando. Imagina, se imagina navegando aqui de cima, em todo esse espaço confortável, muitas pessoas, crianças, adultos, brincando aqui nessa área. E a gente não pode esquecer, claro, dos nossos queridos marinheiros. Um espaço bem confortável aqui para eles. Tem uma cama para dois marinheiros, um banheiro fechado, climatizado. O acabamento também, né, segue todo o requinte da embarcação. E aí você tem um pé direito alto com uma cabine para dois marinheiros dormirem aqui a bordo. E desse lado, ó, a casa de máquinas. Essa casa de máquinas, dois supermotores MAN, 1400 HP cada um, geradores. E aqui, assim, tudo fica escondido, a parte de cabeamento elétrico, hidráulico, para garantir a segurança dessa área, né. O gerador está ligado, por isso esse barulho. Mas todos os equipamentos da mais altíssima qualidade, estabilizadores, ar-condicionado, geradores, os próprios motores de 1400 HP. Você acaba não enxergando nenhum tipo de instalação, né. Porque está tudo aqui atrás e nas centrais. Música 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 Música